Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje, voltamos com Assassin's Creed Valhalla e a localização, né, como também alguns macetezinhos pra derrotar as três filhas do Rei Larian. Nós já falamos sobre elas aqui no canal, quem ainda não viu, o linkzinho tá passando aqui em cima, vai lá, é uma história bem bacana, não vou repetir aqui, tá bom? Mas, basicamente, é o seguinte, pessoal, existem três, entre aspas, fenteceiras, tá, que nós temos que derrotá-las pra conseguir, assim, o traje do Thor e, consequentemente, outras coisinhas interessantes, como, por exemplo, o próprio Mjolnir, né? Então, exigência é ter o traje. Pra pegar o traje, temos que derrotar as três feras aí. Vamos começar por Cordélia, tá ok? Uma das filhas e a localização está exatamente neste ponto. Beleza? Então, bora lá! Essa pessoa sofreu muito antes de morrer. Você veio aqui prestar homenagem ao grande Solene e Rei Lian? Não conheço esse homem. Ele foi traído e assassinado por aqueles que lhe negaram amizade. Como você o nega agora? Espera aí, eu não sou seu inimigo. A escuridão vem parar e você vai se dissipar dentro dela. Galera, é importante, tá, que você não fique muito próximo dessas zícaras bexiga. Espera ela atacar. Nesse ataque, é só você dar um salto. Não tire o olho dela quando ela faz esse ataque de múltiplos bonecos, tá ligado? E não dê roladinha também. É só um toque pro lado. Beleza? Se não, um dos ataques vai te pegar. Procure acertar, pessoal, o ponto fraco, tá vendo? Nesse caso, o dela é na costa lá. Peguei. Isso tira bastante vida e auxilia também você. Quando ela usa os ataques vermelhos, né, de brilho vermelho, é indefensável. Você espera ela atacar e você ataca em seguida. Quando ela usa, né, ataque amarelo, você pode defender. Mas se a sua estamina estiver baixa, né, o seu vigor, é melhor você sair vazado. Ó, um toque, um toque, um toque. Beleza? Não dê roladinha, repito. Sempre fique de olho, pessoal, na estamina, no vigor. Quando acabar ou estiver próximo disso, não tentem atacar o personagem, tá? Fique longe até se recuperar. Ela muda a variação agora, ela dá esse golpe cheio de raio pra tudo quanto é lado. É bem de boa, só você ficar andando, ele não vai te pegar. Procura evitar, né, os círculos e boa. Logo em seguida ela volta e você começa a fazer novamente o que você já fez no início. Desviar dos vermelhos, defender os amarelos. Entre uma defesa ou uma esquiva, vai lá e tenta usar algum golpe. Viu que o segundo ela defendeu? Não tente o terceiro, beleza? Caras, não tem segredo. E notem que ela tá com nível 340, né, o poder dela. E eu tô com menos de 70, na verdade, depois vocês vão ver. Não há limitador, ok? Uma vantagem de Valhalla é isso. Nenhum ponto de poder, né, vai limitar você de conseguir fazer aquilo que você quer. Vai da sua estratégia. Tira pouca vida? Tira! É um trabalhinho de Dark Souls, de formiguinha, tá ligado? Mas funciona. Lembrando que essa espada que eu tô utilizando, né, é a Excalibur. Quem ainda não viu como pega, tem vídeo aqui no canal. Cardzinho tá passando. Galera, é só repetir, ó. Um detalhe, é quando o segundo golpe que você der pegar, o terceiro sempre vai pegar. Então deu um, deu dois, pegou? Já manda o terceiro, que é sucesso. Já era. Cordélia pro saco. Aí, pessoal, é o seguinte, se a gente dá uma olhada agora no inventário, olha só. Nós temos aqui a primeira peça. A primeira chave, na verdade, é uma adaga. Aquela que ela tava utilizando, beleza? E nós vamos precisar dela pra depois tá conseguindo o elmo, né, de Thor. Com esse personagem, nós conseguimos o quê? Nós conseguimos, olha só. As manoplas de Thor. Legal, né? Pessoal, fiquem de olho, tá? Caso você esteja vendo esse vídeo no dia da postagem, é bem provável que o link dos próximos vídeos não estejam nele ainda. Todavia, dá uma olhada lá na descrição. Se você tá vendo esse vídeo posterior, tá? A data que ele foi postado, com certeza, terminando aqui, já dá uma olhada nos cards finais. Ó, eu tava nível 65, viram? Ou mesmo, olhar aqui na descrição, que o link pra pegar as outras duas irmãs também já tá disponível, beleza? Galera, não se esqueçam de ouvir o podcast oficial de Assassin's Creed aqui no Brasil, tá? Tá lá no Spotify, o link tá na descrição. Foi muito bacana fazer esse projeto, espero que vocês gostem também. Não se esqueçam de seguir o Lio nas redes sociais, principalmente no Twitter, onde eu sou mais ativo. Link também aqui embaixo. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.